Oi gente, como vocês estão? Estamos aqui pra mais um vídeo E antes de começar esse vídeo, deixa aquele likezão no vídeo que é muito importante Se inscreva aqui embaixo no canal pra você não perder nenhum vídeo E também comenta aqui embaixo a música que vocês querem que eu traga E também me siga no Instagram, que é super importante, que eu tô sempre postando novidades Que é Teo Capanelli Oficial, vai ser o segundo link aqui na descrição, beleza? Hoje eu vou ensinar pra vocês largando as traças com apenas dois acordes E essa música é do Zé Neto e Cristiano, beleza? Vamos lá, primeiro eu vou ensinar os acordes, depois a batida E depois eu toco pra vocês verem como que fica Vamos lá, ó O primeiro acorde que a gente vai usar é o Lá com o Nona Como você vai fazer o Lá com o Nona? Você vai colocar esses dois dedos aqui, ó Na terceira e quarta corda da segunda casa, ó Ok? Então você coloca esses dois dedos aqui, ó Na terceira e na quarta corda da segunda casa, ó Terceira e quarta corda da segunda casa E o outro acorde é o Si sustenido menor Que a gente vai fazer aqui, ó Você vai fazer pestana até a quinta corda Na quarta casa, ok? Então esse dedo aqui faz pestana, ó Na quarta casa, até a quinta corda Esse dedo aqui, ó Vai na segunda corda da quinta casa E esses dois aqui vão seguindo a terceira e a quarta Na sexta casa, ó Então, ó Pestana na quarta casa, até a quinta corda Você vai colocar esse dedo do meio Na segunda corda da quinta casa E esses dois dedos aqui Na terceira e na quarta da sexta casa, ó Então os dois acordes são Lá com nona E o Si sustenido menor Beleza? E a batida, ela é muito fácil, ó A batida é isso, ó Baixo, cima, cima Ok? Só baixo, cima, cima 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 Ó Ok? Esses são os acordes e a batida E eu vou deixar o vídeo por aqui agora De eu tocando a música inteira, ok? Pra vocês poderem ver o tempo dos acordes e tudo mais Vai ser o primeiro link da descrição também Eu criei um canal de cover E lá eu vou estar postando tocando E aqui eu vou estar postando esse nome dos acordes e a batida, beleza? Então primeiro link da descrição Ou vai ter um cardzinho aqui pra vocês clicarem E entrarem no vídeo pra ver eu tocando a música inteira Pra vocês verem o tempo que muda os acordes Que muda a batida e tudo mais, ok? Lá vai dar pra vocês visualizarem direitinho Então entrem lá, se inscrevam naquele canal também E até o próximo vídeo